Um dia a vitória vai chegar O meu progresso eu vou conquistar Uma na viséria eu vou comprar Casa da minha mãe eu vou reformar Futuro pro meu irmão vou proporcionar Minha família eu vou ajudar MC porque gosto de cantar Peço a proteção de Deus Que nada de mal me aconteça Agradeço a minha família Que sempre me ajudou Sei que vou estourar Paz quebrada eu vou cantar Sei que vou estourar Paz quebrada eu vou cantar Paz quebrada eu vou cantar Um dia a vitória vai chegar O meu progresso eu vou conquistar Uma na viséria eu vou comprar Casa da minha mãe eu vou reformar Futuro pro meu irmão vou proporcionar Minha família eu vou ajudar MC porque gosto de cantar Peço a proteção de Deus Que nada de mal me aconteça Agradeço a minha família Que sempre me ajudou Sei que vou estourar Paz quebrada eu vou cantar Sei que vou estourar Paz quebrada eu vou cantar Paz quebrada eu vou cantar DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas